Bom dia, queridos alunos do primeiro ano. Vamos aqui a mais um exercício, nossa listinha de exercícios de função exponencial. O pronunciado diz o seguinte. Sabe que se as equações são expressões matemáticas que definem uma relação de igualdade. Dessa forma, dadas as funções f de x, 1 sobre 9 elevado a x menos 1 e h de x, 13 elevado a x mais 1, para que seus gráficos tenham um ponto em comum, deve existir um valor de x, de modo que as imagens desse valor, pelas duas funções, coincida. Isso ocorre no ponto, a letra A, ponto 1 menos 1, B menos 1 e 1, C 3 e 81, letra D 1 terço e 4 terço, letra E 1 terço e 3 raiz cúbica de 3. Então, vamos à solução do problema. O enunciado me diz que o ponto é comum aos dois gráficos. Se ele é comum aos dois gráficos, ele pertence às duas funções, tanto a função f de x como h de x. E esse ponto vai ter a mesma ordenada e a mesma abcissa. Então, se o x que vai aparecer no f de x é o mesmo no h de x, que eles pertencem à mesma abcissa e da mesma forma ordenada. Então, eu posso escrever que f de x é igual a g de x nesse ponto comum aos dois, às duas funções. Então, eu vou partir dessa premissa, que f de x, a imagem de um é exatamente igual à imagem do outro, porque ele é o mesmo ponto. Daí, eu vou ter 1 sobre 9 elevado a x menos 1, vai ser igual a 3 elevado a x mais 1. Perfeito? Só que não estão na mesma base, então eu vou ter que reescrever uma das duas para ficar na mesma base. Então, eu escrevi o 9 como 3 ao quadrado elevado a x menos 1. 1 sobre 3 ao quadrado elevado a x menos 1, igual a 3 elevado a x mais 1. Vou resolver essa potência de potência, vou ter 1 sobre 3 elevado a 2x menos 2, igual a 3x mais 1. Mas, repare, aqui eu tenho base 3, do lado de cá, do lado esquerdo, eu tenho base 1 terço. Eu tenho que ficar com a mesma base, então eu tenho que inverter uma das duas. Vou inverter a de baixo. Quando eu inverto a de baixo, 1 terço, vira 3 elevado a menos 1. Aí, eu levei minha base para o meu numerador. Agora, está assim, base igual, base 3, base 3. Só lembrar que toda vez que eu vou inverter uma base, eu tenho que mudar o sinal do expoente. Então, 1 terço virou 3 na menos 1, que está elevado a quanto? 2x menos 2. Então, o expoente do 3 aqui, que é 2x menos 2. E agora, eu vou fazer essa potência de potência. 1 vezes menos 2x, vai dar menos 2x. Menos 1 vezes menos 2, vai dar mais 2. Então, vai ficar 3 elevado a menos 2x mais 2, igual a 3 elevado a x mais 1. E agora, eu estou com a mesma base, base 3. Se os números são iguais e as bases são iguais, é porque os expoentes também têm que ser iguais. Então, menos 2x mais 2, tem que ser igual a x mais 1. Isolei a variável, ficou menos 3x igual a 1 com menos 2, vou dar menos 1. Multiplico tudo por menos 1, vai dar 3x igual a 1, logo x igual a 1 terço. Então, achei a abcissa, que é comum aos dois grafos, tanto f de x como h de x. E agora, vamos achar agora a ordenada. Eu tanto posso aplicar o x na função f de x, ou seja, substituir esse expoente de 9 por 1 terço, ou aplicar na h de x. Tanto faz, vai dar o mesmo valor. Perfeito? Então, vamos determinar agora a ordenada desse ponto. Vamos substituir na função g de x, que é 3 elevado a x mais 1. Então, esse x aqui do expoente, vou substituir por 1 terço. Vai ficar 3 elevado a 1 terço mais 1. Tirando o MMC aqui, vai dar 3. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4 terço. 3 elevado a 4 terço, igual a raiz cúbica. Então, quando eu tenho uma base elevada ao expoente fracionário, o numerador é o meu expoente aqui, o meu radicando, e o meu denominador é esse do radicando. Então, vai ficar a raiz cúbica de 3 elevado a 4. Como esse expoente de 4 é maior que 3, eu posso botar ele para fora. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. É só dividir o 4 por 3, vai dar 1. Então, do lado de fora, é 3 elevado a 1. E aqui dentro vai ficar 3 elevado ao resto. 4 dividido por 3 vai dar 1, resto 1 também. Por isso que for 3 elevado a 1. Então, a minha ordenada é 3 raiz cúbica de 3. E minha abcissa é 1 terço. Então, o meu ponto, que é comum aos dois gráficos, é um ponto de coordenadas 1 terço e 3 raiz de 3. 3 raiz cúbica de 3. Opção E. E assim a gente encerra esse exercício número 3 da nossa lista de exercícios.